Olha a sensação do momento gente, vamos todo mundo procurar pokémon, música do carnaval, os filhos, o reino salvado Olha que já virou mania, é sucesso nacional, todo mundo tá brincando e é valor geral O papai e a mamãe, o vovô e a vovó foram procurar pokémon e me deixaram em casa só Procura, procura, procura o pokémon, procura, procura, procura o pokémon Procura pra mim que eu procuro pra tu, mas toma cuidado com meu Pikachu Cuidado, cuidado com meu Pikachu, cuidado, cuidado com meu Pikachu Porque quando eu te encontrar é pica-pica no bumbum Mas toma cuidado com meu Pikachu, cuidado, cuidado com meu Pikachu Porque quando eu te encontrar é pica-pica no bumbum Pica-pica no bumbum, mas toma cuidado com meu Pikachu Pica-pica no bumbum, mas toma cuidado com meu Pikachu Todo mundo procurando Pokémon Mas cuidado com meu Pikachu, hein Cuidado que se vacilar Olha que já virou mania, é sucesso nacional Todo mundo tá brincando e é valor geral O papai e a mamãe, o vovô e a vovó Foram procurar Pokémon e me deixaram em casa Procura, 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 procura o Pokémon Procura pra mim que eu procuro pra tu Mas todo mundo toma cuidado com o meu Pikachu Cuidado, cuidado com o meu Pikachu Quando eu te encontrar é pica-pica no seu bumbum Cuidado, cuidado com o meu Pikachu Cuidado, cuidado com o meu Pika Mas quando eu te encontrar de comigo assim Vai, 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 pica-pica no bumbum Pica-pica no bumbum As novinhas tão comprando de conta com o Pikachu Vai, vai, pica-pica no bumbum Pica-pica, olha, mas toma cuidado com o meu Pikachu Cuidado que as novinhas já encontraram o Pikachu, hein Céu, cílio, rei, Bolsonaro, vamos embora